e agora entrando na seara das criptomoedas, eu vejo que tu fala bastante de Bitcoin mas eu não te vejo, pelo menos talvez porque eu não acompanho tanto quanto deveria, eu não te vejo falando muito de outros, eu não te vejo muito falando de Ethereum ou de outros projetos o teu foco realmente é o Bitcoin são golpes tem gravação dos fundadores da Ethereum a JP Morgan estava lá desde o início que ele seria o dono da estrutura física e a CPOS desde o início é como por que Jesus, Maria teve que ser concebida sem pecado, não podia ter um pai, Jesus tinha que ser concebido tinha que ser filho diretamente de Deus o único que foi concebido sem pecado, que não tem pai que não tem controlador e por isso não está contaminado com a natureza pecaminosa da humanidade é o Bitcoin, se aparecer um outro fundador que renuncia bilhões de dólares por mais de 15 anos a gente pode ter conversa, mas eu acho muito difícil isso acontecer, não é isso? renuncia a glória, a honra, o poder e o dinheiro, não é isso? alguém vai renunciar a glória, a glória, o poder e o dinheiro você está falando especificamente do Satoshi, não é? isso o Bitcoin tem concepção sem pecado isso é isso que faz esse profeta ser mais especial do que os demais, não é isso? tu acha que ele é um profeta, então? não, ele é um ele é um inclusive, eu achei interessante que o único país que protestou formalmente contra aquela desgraça na Olimpíada foi o Irã dizendo que eles não deveriam desrespeitar o profeta de Deus daquele maneira, não é isso? aham não, ele é Jesus é Cristo, porra ele é o Messias não tenho a mínima dúvida durante quantos séculos Deus não mandou nenhum profeta para os para os para os judeus das duas, uma ou ele é o Messias ou eles foram abandonados por Deus, não é? aham depois de Jesus os judeus admitem que vieram quantos profetas? nenhum então das duas, uma ele realmente é o Cristo ou eles foram abandonados por Deus, não é isso? aliás tem eu acho que tem eu não sei se é na categoria do profeta porque assim é muito difícil dizer os judeus, né? tipo, como um termo unívoco assim porque tem muito a maioria deles, não é isso? muitas divisões mas eu lembro que lá em lá no Brooklyn mesmo o cara o cara caminha e principalmente na comunidade racídica tem alguns caras que são que são são resguardados como mexia saca? inclusive tinha um que tinha um ônibus que ele passava lá era um ônibus com musiquinha de barmício e tal tipo, é um negócio meio complicado mas eu entendo o que você está querendo dizer né? tipo assim ou ele é quem ele disse que era mesmo e tipo e a marca a marca dele é muito indelével para ele ser simplesmente um contador de história né? falando besteira a verdade ela tem essa ela tem essa marca característica na não eu julgo eu julgo a árvore pelos frutos né? isso a árvore que dá banana eu chamo de bananeira a árvore que dá manga eu chamo de mangueira o cara que faz que comete crimes eu chamo de vagabundo o cara que dedica a vida ao trabalho eu chamo de trabalhador não é isso? as pessoas que seguem a Cristo fizeram o que nesse planeta? criaram universidades hospitais dispensários quantas quantas pessoas tem ordenadas na igreja católica hoje? qual bem que eles fazem no mundo? inclusive em países que a maioria não é nem sequer cristã como o Madre Teresa não é isso? sim basta ver o que aconteceu os seguidores dele fizeram o que? sim e que abandonou a fé dele aconteceu o que? aconteceu o que com Portugal com França com a Europa com a Inglaterra quando deu as costas a ele hein? viraram viraram não só domizados o lago de fogo não é só espiritual ele também é físico e financeiro não é isso? aham é isso o preço do pecado é a morte mas não é só morrer é tudo é a morte espiritual física financeira Renato mas aí eu preciso lhe perguntar meu querido por exemplo o Brasil hoje o Brasil é um país muito católico um dos países mais católicos do mundo e um dos que mais exporta santos na verdade esse ano inverteu esse ano inverteu o Brasil esse ano tem mais protestantes que agora nos últimos 100 anos o Brasil foi um dos 10 países que mais trouxe santos para o mundo então nós tivemos aí se não me engano foram 4 ou 5 santos o que é muita gente isso é muita gente é qualidade do católico brasileiro e o Brasil não é esse país do bom desenvolvimento econômico na verdade na verdade parece até que nós estamos com o capeta nesse sentido financeiro porque nós temos algumas das piores colocações financeiras do século eu consigo pensar poucas figuras economicamente mais deploráveis do que Getúlio Vargas e aí eu preciso me perguntar o que aconteceu com o Brasil que mostrando-se tão afeito a religiosidade não conseguiu desempenhar essa promessa financeira que deveria ser o Brasil é até as bactérias seguem motivações não é isso? a regra da natureza é a mesma no mercado que é a liberdade mediada pela eficiência não é essa regra de Darwin faça o que você quiser se der certo você sobrevive e prolifera se der errado você morre não é essa regra do mercado e a regra da natureza da seleção natural me diga as motivações que eu te digo os resultados isso que o americano diz quais são as motivações no Brasil vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto pois é não há vez que foram escolhidas as motivações os resultados são inevitáveis o problema do Brasil não é individual o problema do Brasil é institucional você vê o adolescente que nunca lavou a calcinha no Brasil vai pros Estados Unidos e fica feliz em passear com o cachorro limpando o cocô a 25 dólares e a lavar a calcinha dela aprende na mesma hora o playboy vagabundo do Brasil que nunca lavou a cueca fica feliz pra caralho de trabalhar lavando pia porque ele sabe que ele vai comprar eletrônico ele vai ter acesso a porra toda a riqueza dele vai ser respeitada existe um fator porra você sabe isso inclusive melhor do que eu existe um fator mais determinante pra felicidade e o sucesso que é a inteligência que é a preferência temporal e ela é diretamente eu já caí nessa meu amigo relato 38 da outra vez que nós conversamos eu caí nessa daí que é eu fiz uma pergunta eu perguntei meu amigo 38 Brasil parece estar muito desconectado disso daí parece que o lago financeiro veio sem que o lago espiritual viesse parece que o inferno veio pro Brasil sem que viesse parece que essas duas coisas elas não andam juntas em quanto você da população você acha que entregaram a Jesus como seu salvador do Brasil você não considera o Brasil um país católico sendo muito sincero é uma pergunta bem tem mais evangélico do que católico hoje sim mas ao longo da história tem três evangélicos você considera a nossa terra católico católico de IBGE que faz macumba conta católico de IBGE conta na lista do capeta do inferno conta no lago isso conta isso conta na lista do satanás existe uma ressurgência a terceira lei de Newton a lei da ação e reação está nos salvando nunca houve mais missa com rito tridentino nunca houve mais missa pessoas buscando rito maronita para rezar o pai nosso do jeito do idioma que Jesus falou no serenão da montanha eu concordo que tem uma ressurgência de católico raiz mas isso aí é menos de 1% da população a maior parte da população brasileira escolheu barra mais e a maior parte a maior parte vai para o inferno antes de Jesus pisar a terra Aristóteles e Platão demonstraram formalmente que a maioria era escrava pela própria natureza Jesus foi perguntado e disse que a maioria ia para o inferno agora tu tocou no ponto agora eu concedo a gente já conversou sobre isso o catolicismo não está bem é como o casamento do filho do rei não é isso? a galera vai preferir a porta largo ou a porta estreita deixa eu fazer uma mediação aqui eu acho que o que o Miorin tentou pegar aqui é que como tu estava falando sobre um componente material ajudar numa espécie de tipo de accountability de responsabilidade moral e tu meio que relacionar as duas coisas relacionar a vida cristã com a prosperidade o Miorin tentou colocar que o Brasil tem bastante santos é um país que tem o sentimento religioso e tal tudo mais no entanto vive meio que aí ele respondeu eu não estou entrando na discussão estou tentando colocar aqui para a galera em termos e eu acho que o Miorin está querendo dizer que não tem essa continuidade ela não é ela não é bem verificável aí a resposta que ele deu o rasta o Brasil tem aí o que ele deu foi exato exato atacar a premissa de que o Brasil seja um país católico só no momento e aí eu concordo com vocês o Brasil ele é o país do católico de IBGE realmente meu irmão tu estudaste em colégio católico ou não? Jesus Jesus revogou como? tu estudaste em colégio católico ou não? sim fiz crise era uma putaria o colégio não era não? puta merda será que eu mesmo eu mesmo comi gente dentro da escola porque eu mesmo comi mulher dentro da escola imagina imagina o shmega-shed mesmo os caras miseráveis devem ter comido professora ou não? eu que era da base lá imagina os outros eu que era fraco comi gente lá dentro eu comi mulher lá dentro imagina os caras que eram miseráveis mas depois da professora não é isso ou não? era o que? mas